A regata tradicional Vitória Guarapari, com um percurso de 28 milhas, nesse ano de 2022, completou sua 21ª edição. Foi um evento histórico, onde foram inscritos e largaram 26 veleiros, com mais de 120 velejadores, rumo à Cidade Saúde. Esse ano, a Federação Capixaba de Artismo promoveu uma palestra com o Ricardo Lobato, que é membro da World Sailing, onde ele palestrou sobre boas práticas para o desenvolvimento da vela, na sexta-feira, no jantar de comandantes, promovido pela Vilone. No sábado, ele participou da regata e, no domingo, ele fez uma clínica para os oficiais de regata do Espírito Santo, ensinando todas as técnicas e os procedimentos para se realizar um evento dentro do mais alto nível. Eu fui tripulando o meu barco, o Phantom of the Opera, com o Ricardo Lobato, o Blue, no comando, que vem seguindo a imagem. O prazer ter meu filho a bordo, Eduardo, grandes amigos, Bruno Lessa, Felipe Cade, Arthur Tenório, Germani Brandão. Realmente foi um evento de altíssimo nível. O vento começou querendo entrar, mas não deu as caras. A gente foi com vento médio, fizemos a escolha de um balão para vento forte, que não deu certo, mas com muita persistência fomos levando o nosso querido Phantom of the Opera aí rumo a uma cidade de saúde. Uma disputa bem acirrada, vínhamos alcançando aqui o Shark com esse balão azul, e a gente chegando em Guarapari, testamos uma manobra para a direita, que não deu certo, voltamos, fizemos de novo e acabamos que a gente conseguiu pegar um vento terral e distanciar de quem vinha atrás e aproximar de quem vinha na frente. Essa manobra nos valeu o segundo lugar na categoria Orc, a categoria principal da vela, onde estão os barcos de mais alto nível. Regata essa que foi vencida por Luciano Sequin, comandando o Glasgow de Renato Machado, um pequeno Delta 26, que num tempo corrigido, papou todo mundo. Essas imagens são da chegada, o vento rondou 180 graus, chegamos de contravento em Guarapari, e enfim, é isso que vale, um evento entre amigos, um esporte maravilhoso, onde há uma analogia enorme entre o que a gente faz na nossa vida, no nosso trabalho em terra, que acontece em regata, a celebração da vida, e isso chancela aí um movimento maravilhoso que o Viate Clube do Espírito Santo vem promovendo junto à Federação Capixaba de Artismo para o desenvolvimento da vela. Agradeço aqui a participação de todos os velejadores, em especial o comodoro do Viate Clube, Carlos Mosquem, ao diretor de vela, Vitor Santos Neves, ao contra-comodoro, Francisco Bueno, toda a diretoria da FECAI, e a todos os velejadores que participaram dessa festa maravilhosa da vela, em especial a minha equipe do veleiro Phantom of the Opera, BRA 245. Um beijo queijo a todos, um beijo queijo a todos e até a próxima.